Salvador está sofrendo um problema em relação às mudanças climáticas. Uma vez que o aquecimento global do curacão aumenta o nível do mar, por Salvador se tratar de uma cidade torânia, beira-mar, então os estimares enchentes lá são constantes, acontecem por frequência. Principalmente com as pessoas que moram perto de maré, rio e maré, que são bastante afetadas. No verão o calor é intenso, as pessoas se queixam do calor em São Paulo, mas os que já foram lá em Salvador, tiveram que passar lá um verão, sabem que quando muitas vezes a reportagem divulga que o calor está em 32, 35, que ele está chegando a 40 graus, talvez até mais que isso, é bastante complicado.